Querem minha vida, querem, querem meu dinheiro Eu quero que cês se fodam por onde sempre estiveram Quem começa? Ai família, vou pedir silêncio novamente, por favor Eu falei silêncio Pronto, Cristian começa, acerto, 30 segundos Cristian contra, R.O. Eu quero ver, quero ver Sangue! Muito bom É o R.O. É o R.O. Com essa aparência você tá mais pro filho do Jô Atacante do Corinthians, sei lá Eu começo agora até raciocinar É Corinthians, meu mano, então preste atenção Cê acha que vai me ganhar na batalha? Mais iludido que o Palmeiras achando que ia ganhar o Brasileirão É para, pera, por isso que eu falo, cê não prospera Porque agora, mano, aqui eu dou um tapa na sua nuca Palmeiras quer me ganhar, então usa a cuca Não sei, é rimar complexa Porque daqui eu te mando lá pro Texar Posso ganhar seis aldeias daqui sem exar E meu boot na bunda hoje eu vou anexar Calma pessoal, eu contei emoções Contei emoções 30 segundos para R.O. Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Você é um animal, primeiramente cê é boçal Sua vitória vai ser igual o Palmeiras sem mundial Entendi, ae, tu não anda bem na track Por isso agora, mano, pagou de moleque Ae, mano, agora cê se fudeu Foi hexa só que agora não ganha nenhuma U.R.O. Apareceu, entendi essa Por isso agora meu freestyle te atravessa Ae, mano, eu chego assim improvisando Falou que eu sou Jô, mas o que que você tá falando? Entende, ae, mano, na intercalada Por isso agora o Christian não rima nada Ae, mano, agora até segunda Depois dessa batalha cê vai ver quem vai tomar o pé na bunda Uou! Gostaram? Barulho pra cima do Christian! Uou! Barulho pra cima do R.O. Uou! Christian! Uou! R.O. Uou! Christian 1 a 0, R.O. Terminou, terminou, começa! R.O. Ae! De você não tenho medo De voo da internet É o Christian Figueiredo Ae! Cê não manda essa namorada improvisada Larga de fazer rima E faz piada Por isso você é o piadista Humorista Que não manda bem assim na pista Só que Vamo lá Você não é Osvaldo É Cristiano Eu que mando do Cristiano Ronaldo Tem de essa Por isso agora Meu cristalinho Mano Te atravessa Mano Agora você Não é reféz Você é nove Eu que sou camisa dez Segura Ae! Vamo lá Tipo assim Eu sou titular E você é só reserva Cristiano Ronaldo é o sete É nóis aí rapa Joga energia a todo mundo Mão! 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 Nada a ver Cristiano Figueiredo Ó! 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 Cê veio pra porra Da novinha Você só toma toco Cristiano Figueiredo Vê você rimando Porra Eu fico louco Eu fico até pensando Meu mano Nem entulho Já que é canal de internet Eu te bato De julho a julho Eu posso até ser moleque Canaida Certeza meu mano Por isso que eu cheguei De fã com aqui na batalha Você falou de bota Seu idiota Bota É Itália E hoje cê já tá fora da copa É tipo Pegou essa? Por isso que eu falo agora Que o Cristiano te atravessa O Choice É o Flow Cannavarro Por isso que eu falo agora Cê fica num barro Sei lá Por isso que eu falo Que eu tomo posse Hoje eu posso ser agressivo Então me chame de Claude Ross Caralho Barulho pra quem Gondor das rimas do R.O. Christian Christian 2x0 Faz barulho pra essa batalha Por favor